Música 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 O que você está fazendo isso? Eu não estou dizendo que todos os homens que eu conheciam para essa companhia. Eu não estou dizendo que o cara não vai comprar uma casa onde o melhor pessoa pode... Oh! Um amigo? Sim, então eu disse... Alguns deles fazem algo. Eles vão crescer, eles vão fazer uma ou duas para onde eles vão dar dinheiro. Eu disse que eu não disse que você é uma pessoa melhor para mim. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Tudo bem, eu vou pensar sobre isso. Mas, por agora, se concentra em sua comida. Obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Música Você é um mordor! 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 Olha ele! Olha ele! Olha os seus olhos! Você quer usar nós! Você quer usar nós! Nós somos muito mais! Muito mais! Olha ele! Olha ele! Não! O meu irmão vai jogar ele! O meu irmão é muito pequeno! É um absurdo, três de vocês, que você vai deixar algo que você não sabe para trazer esse nível de desintegração para a sua família. É? Arinze! Você é um todo mundo! Você deixou o medo de você chegar a um ponto em que você teve que colocar a mão em Chinwe. Isso é muito debaixo para sua personalidade. E eu estou muito desigindo! Desculpe por isso, mano. Mas eu estou muito, 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 muito cansado disso, acusando-me de algo que eu não sei sobre! Isso está sendo umbearável! Arinze! Isso é uma mulher para você! Eles têm uma maneira única de dizer. E isso diferencia do que as mulheres pensam! Você deve estar acostumado a isso! Você tem essas mulheres desde que as suas jovens. Você deve estar acostumado a isso! E para você, e para você, e... 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 Earn... e... que... e... acima de... saiyук... Fresno semelos e semelos... complimentos. e... não se Bondo. Nossas mesmas, não... Não é confortável estar aqui. Eu não me importe chamar a minha agência para procurar um apartamento para você para ir embora. Eu só quero que nós... sermos como uma família. He he he! Hum? Nonyo? Você já viu isso? Não é verdade que esse homem, sentado aqui, quer que nos deixe esta casa? Ele está puxando nós de nosso próprio casa. A casa que ele construiu com o nosso pai. Nonyo? Não, porque nós estamos investigando essa questão, nós estamos chegando ao bottom. Ele quer que nos puxamos de casa. Ok? Ele quer que nos puxamos de casa. Mas isso não vai funcionar para você. Porque você não pode usar a minha agência para fazer ritual. Nonyo? Isso não vai funcionar. Sim, eu preciso ir para a casa e ir para o meu pai em Senhor. Ele quer que nospan a tua. Ele precisa ir a sua. Tiremos, como você fez isso? Ele disse, como você fez isso? Ele disse... Ele... 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 Como você fez isso? Como você fez isso? Como você fez o nosso pai? Porque ele está gritando! Como você fez isso, Arize? Olha... Se vocês não eram meus irmãos, eu teria muito frungi você fora da minha frente. Arize! Como você fez isso? Eu tenho... como se trata da minha força para o enfrentar emopposco... eu tenho até o próprio eu tenho que nos dourar! Arize, eu tenho que trazer ela ao prigo! Ariza, você não vai sofrer. Eu vou mandar você, Ariza. Você tem treinado minha vida. Você tem treinado a vida de minha irmã. Você tem matou a minha filha. Eu estou fazendo a evidência contra você. Ei, não é nada. Ariza, eu estou fazendo a evidência. Você vê? Não é nada. Eu estou tolerando você porque nós somos boundas de sangue. Se não, você vê o que eu estou fazendo com a minha casa? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Oh, sim. Eu estou indo para o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo com a minha filha. Decide o que você quer. Se você não quiser, se você não quiser. Pegue suas coisas e deixe. Obrigado. Você não está em casa. Sim, nós não somos homens. Você não precisa exorcism, se você não conhece. Nós não somos homens. Ah! Ah! Eu vou comprar a casca. Eu vou comprar a casca. Evidência número 1. Eu vou comprar a casca. Evidência número 1. Você não vai comprar. Evidência número 1. SubseION 2. Não, não é? Non, não é? Essa é a informação número 1. SubseION 2. Eu tenho o que você está fazendo. Ser vida, eu vou comprar. Eu tenho o que você está fazendo. Segura, eu vou comprar. Eu vou comprar. Jesus. Eu vou ser você. É isso aí. É isso aí. Eu tenho o que você está fazendo. Não, eu não tenho o que você faz. Não, eu tenho o que você está fazendo. Eu estou recordando isso. Eu estou fazendo mais em statesa. Eu estou fazendo mais evidência contra ele. Ele não consegue ver. Ele pode te escutar meu lugar. Isso é que eu quero dizer. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 é ainda mais ative e praticado na nossa comunidade até o date. Não me diga que você acredita em essas boas, barbáricas formas de procurar justiça. Eu não entendi você. Eu acho que você disse que você viu tudo. Sim, eu fiz. Então, você tem que solucionar a místia de provar a humanidade? Então, confirmado por quem? Quem confirmou isso? Porque da nossa terra, claro, através do seu presidente. Mãe, você me surpreendeu. Você me disse que era o mesmo que eu estava debatindo com meu pai. A última vez que ele nos veio de so-carsão, que são os outros manejos de procurar justiça. Ok, listen. O que é se a chifra e a sorença playing a fast run on the woman or the daughter-in-law justiça for some personal interests? E o que você acha? Bom... Eu não, you know, realmente em suporte o todo o paciente método. Do you understand? Porque eu sou uma christia. Sim, um verdadeiro christiano. I'm not in support of it I'm just surprised I didn't know that this method is still very active In terms of our community Tio now Wow My own is that A human life should not be just careful Like you would do It's not good, it's not fair It's not If you find other means of Seeking justice and making sure that Usava is guilty It's confirmed by something At least something better than that Old ways, you know Chirai, honestly I can't help but to think that this Kachis case Has a link with Papa's death Did you say he was among the people Arrested yesterday? Yes That was what I heard And he also said Behind the Child trafficking Kidnapping that has been going on in the community Six, hold on This is more than a male coincident Kachis is linked to the mother case I am handling right in my office And to admit Kachis was the same person Papa would Arrested to stay away from Just a few minutes before he went missing And all of a sudden Arrested became rich How? This is way bigger than what we thought A lot is going on And I need to keep investigating At least now you're seeing things From my own point of view Chinui If after all of this It appears that my assumptions are right That Arrested has a hand in Papa's death Chinui Chinui Get ready to bury Both of us Get ready to bury Arrested and I Because I will stop at nothing To see Arrested downfall Oh no 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 Please relax It hasn't gotten to that Let us keep investigating We need more evidence Why will Arrested's arrival? Right We need to pin him down But we have to be smart It's okay I'll still call you later Please take care of yourself And stay safe Don't come good Before you think Take very well Before you come to conclusion Take very well You pass your own judgments If you know how happy I am More than happy In fact In fact I do not regret giving you this opportunity You are the best person for this particular deal My partners are so happy In fact What you have just gotten for us now There will be more days to come Are you serious? When? That's okay That's very okay I think I think Your sisters will be more than happy Chinua and Nonye Will be very happy to see you back Okay No that's not a problem now That's not a problem That one is sealed In fact My partners are saying They want to see you again They want you to be part of the next deal So we can plan that again today No 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 That's not a problem You have to lay down one now From now henceforth We are going to call you Arinze the drifter Arizona the drifter I think I try to try to lose Oh it ain't deba It ain't deba What I go Well there's no problem No 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 problem Sure why not Why not Those boys have no worries Nah I'm so surprised This guy is gifted In this line of business Imagine first time He's kind of manoeuvred The interpoo First trip This is something else Oh Jonato I was so scared Arizona Arizona I'm so happy About you girls You have done me so proud For completing your secondary schools For completing your secondary schools And then coming out Fine Making good grades I'm so happy And I'm sure Your mother too Will be happy Wherever she is Inba Take granot Thank you papa Take your one You know I like granot Get your own man Papa no Papa no Papa I promise to keep making you proud Even when I get admission Into the university I'll keep working hard Keep studying Just to make you proud And you know I told you I want to study medicine Hey papa Yes Me too I will continue to work hard So that I can clear all my papers And continue when I get admission To study So that I can make you proud Yes You see Both of you Have spoken well You have good dreams And aspirations But You see this idea Of going to university We have to do some adjustments Yes Of course Yes You know We have to consider Our current situation And judging from the kind of Liberal work I do It will be difficult for me To sponsor Both of you Through university With the choices of courses You want to do Coupled with your brother Who will be graduating soon It has always been me Catering for all of you Nobody asking me All of you are witnesses To what happens here My brother will come here So that is why I said We have to So papa You don't want us to study Our choice of course No No That's not exactly what I mean I'm afraid One must Drop for The other You know I'm not dropping You know You don't mind Who will drop for Papa 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 So who do you have in mind To drop I hope I'm not one Because I'm not dropping You know I want to become a lawyer I know I'm not going to drop But you have to see me through In university The fact is that You are a replica Of your mother When your mother was alive She made a whole lot of sacrifices Those sacrifices She made Is what is still keeping us To where we are today I'm telling you the repair You know You remind me of her Exactly What your mother did Is what is keeping us So you must step in For your siblings No I'm not stepping in for them You stand in for them Please I'm not I'm not But I look like my mother Doesn't make me my mother I'm not my mother Please My mother did not go to school You say I'm a replica of my mother This is exactly what your mother did She's always my life support And you just have the heart of your mother But I know you are the one That will do that So you miss what we share with you I want you to do Take along Me and me share with you And myself No 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 let me tell you Life is not fair That's why you are dark Just allow me to go to school first I am the baby of the house That's how it is done Right papa What sort of rubbish is this What are you people Bet on for treating me in this house Look at how they are laughing at me in public Go leave me I can't wait I don't want 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 You people are really treating me bad In this family You're really treating me bad I don't want To go to school This is wickedness You left only me in the house I've been wanting To you know The house shows Going to the street Fetching water I saw you Clothes Doing everything I want to go to school It's okay You see In life Whatever anyone does People must say a word You don't need to listen to them If you begin to pay attention To them You have baby Do you know the type of things I hear when I go to a bar Waiting for someone To call me for work People talk They say all Whole other things But I don't pay attention to them People must talk I want to go to school I want to go to school You can't even leave me in the house By the time I finish From From law school That will be how many years I'll start thinking of writing Jam To gain admission To study medicine That's not how to calculate things If you calculate things like that You will not be All will not be well with your head If you see what is in this brain Yet I don't want to pay attention to them Because the brain will burst What? What's the goal? What's the goal? Huh? Huh? What's the goal? I want to go to school I don't feel anything I'll be going to fetch the water I'll be going to fetch the water I'll fetch the water I'll fetch it I'll not fetch tomorrow I'll just fetch it I want to go to school Huh? Gods of my fathers Why Toshin needs To go through all this Please Come For my rescue And Restore peace And joy In the lives of my children Nonyi Let me go and fetch it Just give me the camera Let me go and fetch it You hear? I'll go and fetch it You know you are my only friend Yes I'm a jupani Good Would you like to hear That I am being arrested For a crime Out of a frustration For not sending my children To school Would you like to hear It could be cause for peace Good Not even in my family Not even you my brother Brother You are just confusing me What is it? What exactly do you want? Go am kamlu I need your help Could you please lend me some money Or better still Can we sell the piece of land That our father left for us Situated in front of his compound So that I will use the money I will realize from it And send my children to university Pico Brother You see You get me more confused Which of the land That we are talking about Why are you talking like this? How many lands Does our father have? Let me ask you brother Because I don't understand Why do you want us to sell off That land? If you have decided to sell Your own portion of the land Of the piece of land That is left After our father gave us Anubi Then Let us do The needful And the needful is You and myself Involving the own mona So that they will share the land Whatever you want to do With your own portion Who will question you Who will worry you As for me I am not ready To sell off my land Now So let the own mona come And share the land Whatever you wish With your own Nobody will stop you Well as for me I am not ready To sell anything now I do not be ready Cha-cha It is Obvious You don't understand The type of situation I am into I am at the verge Of losing My first daughter's love Towards me Because I can't send them To invest I am begging you Today This is the only thing I am asking of you Let us sell the land So that I will use The book I will realize From it To solve this problem Once and for all You and I know that If I sell Half of my own That half Will not be enough To see my children Through To invest Worst year Nobody will like To buy A half plot Without an access road Of course you know That if I sell That half That I have Of course Nobody will like To buy it There is no access road Leading to the other one So let's sell it As whole as it is So that you will have Book And I will have Book to solve My problem It is as simple As this I will have a land And I will be Suffering from the Frustration And humiliation Here and there These children Are crying well By the day And hypertension But I think I have made myself Clear to you Honestly I am not ready To sell off My share now Or to give it up For anybody's Investing fee I think I am ready I am not one Recall that When you Nearly died Of hypertension I was the one That saved you That woman Nearly killed you I was the one That sent her Back in Because you were So obsessed With her backside And all that When Ocounter Came here And arrested you Because of Frust said Frust did not say I personally Went to meet The DPO And buried you Out from that Police station Tell me Have you ever Done anything For me And this is The only thing I decided To ask of you Is your Brother I know you Did all of that But if you go Near I don't think I don't think Nange Men will Each other Nange Men will Beko Ude Beko Ude I don't know I don't know I don't know How to tell you This I don't know How to make you Understand me I don't know 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 You should not allow This issue To bring problem Between you And your brother Ude Ude To discuss This show In the first Place Ude Don't you think You are making A great mistake By selling That your family Land Just to take Your daughter To university Are you the only One that doesn't Know that female Children Are not supposed Cost much In training them If she's true In college Just let her Get married So you can Use the money You realize From the Brathears And take care Of the other Can I Suggest Something To you Do you know Imagine Dmitter Sela In Iyan Yes I I I I I I I I He told Me his intention Of getting Second wife And your daughter Is the Is in the Raffer Age For that Marriage So you see You don't have Any problem Okay Dragon land With your brother You don't have to Over my Dead body With such Fert Before my Pityful daughters Especially My Adda Chukum Nonyelam Also Nabike It will never Happen Female Child Or male Child I love my Children Equally Even if it Means Using my Last Friends To work For money And send My girls To university I will do It I will go All out And work For money To send My girls To school Now I can Leave My Compound Before Mbwot Leave My Compound Before Mbwot Leave My Compound I Go Sikbawa Robby I Can Say His Useless Suggestion He From The Shape Of His Head By Men Looking At His Head In Azakam I Was Born A Child But I Was Not Born In The Night I Am Not Going To Allow You To Rip Me Off My Right I May Be Financially Interprestated But I Went Through Standard Six So I Know The Import Of Education Are You Hearing Me I Must Sell That Land Anything That Revolves That Land I Will Sell It Nobody Is Disputing All This Your Blah 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 But I Totally Disagree With You You Will Sell Any Portion Of Land From Our Father You Cannot Stop Me Yes See Let Me Tell You Even Though You Are The First Son Of This Family Does Not Give You The Right To Sell Our Father Land You Will Not Do It Not When It Has To Do By Selling My Own Person Of The Land To Send My Children To School Especially My Girls Can You Listen To Yourself You Want To Train A Girl That Will Get Married Tomorrow And Change To Another Man Soul Name What Business Of Yours Is It Whether She Is Bearing Somebody Name In Future Or Not It Is None Of Your Business My Business Is That I Want To Train My Children All I Know Is That My Children Especially My Girls Will Become Somebody In Future And That I Achieve By Sending Them To School If You Are Not Comfortable With That Today I Will In The Elders Who Is Afraid I Have Been Wasting My Time Talking With You We Shall See We Shall See Nothing I Am Capable Of Anything Can You Imagine They Will Go To School They Will Become Someone In Look For Money As Where Not For My Father's Land We Shall See Nothing Can You Imagine In What In Do What Okay Okay You Will See My Tomorrow You Come Down And You Nothing You Will Buy Me For That Is This Little Jealous That Is Disturbing You Your Son That Is Not Your Business But Open Center Are You 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 Are You Your Own Future Is Dead With Your Son Okay Now I Know All My Girls Will Become Somebody You Know A Mistake Now I Mean You Shouldn't Have Attude With Him On This Matter You Know That The Land Is Still Yours No Matter How They Want Say No You Leave This Whole Thing The Matter Is Left For The Others To Judge I Will Report It To The Others That Will Judge It Fairly And I Know Okulude Okulude Can Be Very Intimidating Ah Not Any Longer All I Am This Time Around Giant I Use That I Used To Go To Work With I Wish It I Cut Of His E All Of You Must Become Somebody In Future Not Even There Will Be A Cog In The Will Of My Progress They Will Bow Down For All Of You They Will Bow Down About This Village They Will Bow Down All Of Them Are Enemies Within Only You Will Be Seen Demon Personified Yeah But Papa Still Try And Relate This Whole Matter With The Elders Ok That Is Exactly What I Am Going To Do I Will Report To Them And See What Will Come Out I Am Ready For Any Kind Of Person That Will Rear Up His Head His Ugly Head It's Ok All 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 They They Will See You Your Sister Your Brother Becoming Something That I Never Imagined In This Village You Know You Do Very Very Well You Know What I Am Capable Of Doing Yes I Would Have Fighting To The Last Boy Has A Back He Has A Back Off From The Palace He Has Already Reported This Issue To The Palace So They Are Supporting Him That Should Allow Him To Sell His Own Portion Of The Land So Yes Now My Problem Is That It's Like They Knew You Travel And That's Why You Are Not Aware They Knew You Travel This Your Traveling Is My Problem You Know You Are My Back Pole You Know Anything I Do I Always Have Agreement With You To Know What To Do But You Are Not Here If Go To So Give Your But Not To Worry As A Senior Brother By The Time He Die I Will Teach His Children Lessons And Let Them Know That I Am Now Their Brothers Their Father's Brother I Have Yeah To Get Me You Feel To Move Very Careful I Don't Want To Repeat Myself Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. De lá, para essa rua. Vamos lá. De lá. Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não habia! Não haia! embarrassed... o que eu fiz? Não vai. 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 E você? Você me deu? Você me deu? O que eu fiz? Você está tentando desafiante a minha autoridade. E se você quiser uma coisa. E se você quiser uma coisa que você quiser, você vai ficar muito mais cuidado. Você vai fazer uma coisa que eu fizer uma coisa. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado. 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 Eu quero agradecer. 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 Porque as pessoas посadas... Eu te emprestam que você fa Makes sense. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. A getona com você. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Como você se sente? É ok, é ok, é ok Sim, eu estou realmente no caminho para casa Você está seguro que eu quero ficar em casa toda vez? Depois que você me disse, sua irmã te viu Por que não? O que é? Eu vou ficar em casa Eu vou ficar em casa em casa Você vê? Eu não posso deixar ela em casa em casa Nós temos que lutar essa batalha Eu não sou um couto Eu não estou indo embora Então, se você muda sua mente Não esqueça de me Ou se você não pode chegar Ou se você não pode chegar É ok, Sr. Johnson, eu preciso você Focando, concentrando os nomes que eu dei você Especialmente meu irmão Eu preciso você diga mais! Mais evidência Sim, eu vou ficar em casa Eu vou ficar em casa Um outro tempo Maia! 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 O que é isso? O que? Por que você está gritando assim? O que é isso? Eu... 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 Eu vi um pistil. Um pistil em casa, em casa, em casa. Um pistil. Um pistil. Você está em casa? Sim, é isso. É isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso. Não, não. Eu posso ver. Um loto está acontecendo em casa. Eu não sei. Eu estou vendo. Você está com medo? Eu estou com medo. Não. Você está acontecendo em casa. Eu vou ver. Eu estou com medo. Não! Não, não, não. Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Ah, não! Não, não! Ari, Ari! Ari! Sério, eu não acredito. Meu irmão disse que ela viu meu pai de Deus e outras coisas estranhas acontecendo no casa. Então, eu não estava tomando tudo isso. Até que eu testei a minha vida ontem. Isso é isso mesmo. Então, você sabe que seu pai de Deus matou por uma chance? Ele pode não ser culpado. A chance, então, por que meu pai de Deus permanece em casa? Se ele não é culpado? Ele pode ter uma mensagem importante para vocês, mas porque vocês são os dois, porque é agora um espírito, a possibilidade é muito ruim para ele fazer isso. Ah, uma mensagem importante? Sim. Agora, eu lhe 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 lhe. risisis, se meu pai Bolsonaro tinha uma mensagem importante para lhe 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 lhe��he in I will bring justice to my father, no matter what it costs. This is serious. He must be made to swear an oath before our community deity. If he so claims he is innocent, let's see. Do you think he will agree to that? Arinze, our brother, is so stubborn and it matters like this. It's not easy for him to accept. Arinze may be stubborn, but me, I am equally stubborn when it comes to matters like this. Yes. If that process is known to be effective by our community people, and they have supported this process over the years, then what stops Arinze from coming out open to swear? Arinze's opinion will not hold water. Yes. Arinze cannot stand against the entire community. He can't. He doesn't have the power. That's true. You're right. But let me ask you something. Arin gets to discover the source of his income. Because I'm investigating on that. I'm here to get another. My dear. I have tried severally. Anytime I try to bring up conversation concerning his source of income, Arinze narrowly look for a way to, you know, divert the whole conversation. He doesn't like talking about it. He doesn't. Are you? Are you hearing him? Yes. Yes. I can hear that sound. I think it's coming from the kitchen. I think so too. I can't go in there. I think something is pounding. Yes. That's why we have to go and try. Why? 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 Arinze? Arinze traveled now. Are you sassy? That's true. Let's go and find him. Why? 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 I'm only there! Play him. Dur cows. I have to stop. Go. Ach! hora! Who is there? Who is there? Who is there? Who is there? Hello. Alô? 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 mas não é suficiente não, não, não é o problema é o que você disse eu vou ir para eles, eu vou pedir a visita e falar com eles, não é o problema não se preocupe, não se preocupe eu vou falar com eles exatamente, eu vou fazer isso eu vou me visitar esses caras esses caras eu quero ver, eu estou realmente driving, as você pode ver, e depois eu vou pedir a visita por favor e é melhor é melhor, é melhor deixe-me, deixe-me deixe-me, deixe-me é melhor você quase me preocupa, oh meu Deus eu já estou pronta eu estou pronta para você eu estou pronta para você eu estou pronta para você arizona 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 eu estou pronta para você eu posso esperar para você ver um dia arizona arizona não tem problema não tem problema não tem problema arizona 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 Não vai funcionar. Não vai funcionar. Depois de ir. Ele vai voltar para a casa. Estamos prontos para ele. Então, ele não vai escapar de minha vida. Eu estou preparado para ele. Oh! Do eu parece que eu quero? Oh, oh! O que eu estou comendo para vocês? É algo que você não está dizendo? Lembra. Você também está em rituais? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Ele está bem? Ele deve ser. Diga ele para vir e provar ele. Ele disse que ele matou meu pai. Ele é um rituais. O que é isso? Ele deve ser. Ele deve ser. Ele não vai voltar. Ele 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 não vai voltar. Estas coisas que vocês estão fazendo é a principal razão esse cara está indo embora. Eu vou te dizer a verdade. Com todas as coisas que vocês estão fazendo, Arinze não vai voltar. E você não pode ir. Você não vai fazer nada. Eu sei que Arinze é tão bom. Se você falar com ele assim, ele não vai voltar. Ele vai voltar. Ele se fosse muito resistente como a mulher. . Você está um rituais? Bemimm e kalka. Ok,mais. Não há mais como E Arinze. Ele está agora com um Arinze e Ubele. focuses de candidata sobre ele. Aí você está eату um rituais? Tu montаете? – Conkar. – São você? L England. Lalla eles treinam. Você tem algum problema. Esse é uma questão mental. Você está apaixonada. Você está me Hawaii. Você realmente espera. O gaj, você sabe como ele se sente? O que é sobre delusão? O que é sobre... Nós dizemos que nós sempre vemos o pai cada um e então e você dizemos sobre delusão. Você está ok? É ok, não é, não é, não é. O que é? O que é? Você sabe como é que o meu pai está sempre acontecendo e desaparecendo cada um e então. Você usa o pai para um ritual. Não é, não é, não é, não é, não é? Você está ouvindo comigo? Nós somos uma família. O meu pai está desaparecendo hoje em dia. Você está dizendo que você está acontecendo. Você não pode me dar a sua vida? Você não pode me dar a sua vida? Você não pode me dar a sua vida? Vamos! Vamos! Pai! Não tenho tentado ser paciente com você, Arunzechuku, ou não há nada? Você não pode me dar a sua vida? Por que não me dar a sua vida? E me dar a sua vida? Pai, o que você está falando? Eu nunca me enganei você. Eu me enganei por você durante o período que você estava sem. Eu fiz tudo o que um bom filho de seu pai, quando você estava aqui. Eu me enganei você por seis anos, Pai. O que mais você quer que eu faça que eu não faça para você? Por que você me faz me sentir ruim para minha irmãs e todo mundo? Por que você me faz me sentir como eu sou um demon? Por que você tornei a minha vida? Serve my soul, Arunzechuku. And give me eternal rest. Eh? Arunzechuku, serve my soul and give me eternal rest. I did not kill you, Papa! Arunzechuku, serve my soul and give me eternal rest. Arunzechuku, serve my soul. I did not kill you, Papa! Arunzechuku, give me eternal rest. Arunzechuku, serve my soul and give me eternal rest. It's not right. A CIDADE NO BRASIL 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 OCTUBER A CIDADE NO BRASIL YOU'RE SO IT'S TЭT NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LATIN A CIDADE NO BRASIL Do you know what you have just done? How could you? How could you? Hey! Hey! Are you dead? Are you dead? No, no, am I right? Are you pretty? Are you dead? Are we alive? I don't want to die, no? I thought I said that they do no good. It's no good. Huh? You say it? Huh? I said it! Who said that? I said it! This man is a murderer! You killed our father, now you want to kill us! You cannot kill us! Shoot us! You cannot kill us! Why did you do it? You're not a man! Bring it on and shoot us, murderer! You bloody murderer! Bring out our father and bring his corpse out! Murderer! Stupid boy! What did you do? Rubbish! Retrialist! Show him that man! You... 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 This thing is not burning well! This thing is to burn well! It's not burning well! It's not burning well! Come... 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 Come to this way, he has a gun. So he don't... He will not kill you. Hey! 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 We kill him! Yes! We kill him! Hey! You... You... Holy Moses! You guys did what? You shouldn't have done that! Oh you girls went too far! What if you had put a trigger on you girls? Oh you shouldn't have done that to engage in any physical or direct confrontation with your brother! Ah, então onde você está agora? Você deve ser muito cuidado, eu não quero nada acontecer com você Porque se algo acontecer com você, eu não me engano não me engano Ou ninguém Bom, aparte do outro chamado Kachi, não os homens não tem nada a ver com seu irmão Ok, eu vou tentar, veja mais I said Eu falei Eu falei Eu falei Isso é meu irmão Oi Ai 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 Bem, eu me lembro Nayelim aqui quando ela me abriu sobre esse matter eu pedi ela para investigar e verificar esse matter conscrito o desespero do seu pai na cidade esse matter é mais do que seis anos atrás desde que seu pai morreu eu disse, não, isso é beyond me eu não posso controlar então eu sugiro que todos nós vamos discutir e encontrar uma maneira para lidar com esse matter O que é o que é? Não há nada para discutir não há nada não há nada meu irmão Ariz e meu irmão tem que voltar aqui e dizer o que aconteceu meu irmão meu irmão o irmão o irmão é tudo ele vai vir e dizer por que ele usou o irmão para o irmão 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 O que você não vai resolver esse problema? Atolo! Como eu disse antes, nós gostaríamos de nos educar em três coisas. Um, sobre o seu pai, dois, o seu ghost que está aparecendo em sua casa em toda a cidade, como sua irmã disse. Bom! E, finalmente, o que é a natureza do seu negócio? Por favor, nos educar. O que você quer? . Agora... Seja aqui. Os homens o idioma. Os homens os homens estão aqui. Os homens estão ali. Ritualiz! Eles flukam juntos! See what they are wearing, red and black. Red, black and white. That's as simple! Red, black and white. Red, black and white. What the fuck? I'm dead. Now you see the kind of pressure I'm under. You see the kind of pressure these girls are putting me under. See the kind of pressure my own blood sisters are putting me under, because they want me to go to jail for something they think I did, which I did not do. I raise the calm down first. And you know, if I decide to dig deep into this, I'm going to reveal that kind of business. And that is not good for us. Okay, okay, okay. That's so true. In that case, yes, we join you across the rivers. Yes, I have a place that I am 100% sure that once we get there, everything concerning your dad missing whatever the ghost will be revealed. 100% I'm sure I raise it. So don't bother yourself. You mean there is somewhere we can go and they will reveal all of these things to us? Not too far, yes. 100%. We don't even need to waste time. Across the river? Across the river, yes. Please, you will take me there. That's not a problem. You will take me there, Obele. That's not a problem. Just calm down. Everything will be, all these things will be sorted. Huh? To be sorted out. You will take me there, all these things will be sorted. You will take me there, all these things will be sorted. Você sabe que eu sou um grande cristiano. Eu não posso ir para a igreja para ir para a igreja, não, eu não posso. Então, o que você pode fazer? Eu sugiro, você pode ir para o meu pastor. Para o 7 dias de preio que eu disse, 7 dias de preio e preio. E aí, você pode ir para a igreja para ir para a igreja para ir para a igreja. Wow, você é muito inteligente. Agora, eu vou perguntar você. Onde você foi o pastor quando o papá foi morto? Onde você foi o pastor quando a igreja usou o pai para a igreja? Answer me. Não problema. Se você quiser ir para o seu pastor, é tudo bem. Quem am I? Mas eu tenho uma questão para perguntar seu pastor quando eu chegar lá. O momento eu chegar lá, eu vou perguntar ele. Pastor, não é pastor. Onde você foi quando o meu pai foi morto? Você foi que seus poderes não funcionam muito bem? Ou você só conseguiu mais poder? Pastor, você não tem um pouco de ser? Dangusa, dangusa. Que de todos os poderes você quer usar? Não só insulte meu pastor. Tudo que eu digo é que o outro é que não é um homem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não é difícil. Minha irmã não quer nos tomar a igreja o tradicional. Então, eu decidi tomar a igreja a igreja. É simples. Decide, eu sou uma pessoa. O que você quer? O que você quer? Ele não come from my mouth. Porque... Me? O que você quer? Não come from my mouth. Eu sou uma criança de Deus. Eu sou uma pessoa. Então, o que você quer? Eu sou uma pessoa que não tem um estado no pasto. Ou como você quer? Eu não tenho que pra durante o pasto. Eu não tenho que pra ele. Eu não tenho que pra ele. Ou eu tenho que pra ele. Ou eu tenho que para o pastor. Ou eu tenho que pra ele. É simples. Eu não tenho que ser a pastor. O que pode ser a pastor? O meu pastor pode ser a fazer sexo. Ah, e ele não tem 7 dias de sexo no prédio. Então, por seis anos no prédio. e na praia, por favor, você tem que decidir, se o que é o que é o que você quer, então vamos com isso, vamos com isso O que é isso que eu estou entendendo? Accusando a sua irmã de uma razão? A ver com a sua irmã em sua irmã? A ver com a sua irmã em sua irmã? E mesmo com a sua irmã para tomar uma nota? Por que? Você já ouviu tudo. Então, o que mais quer dizer? O que é isso que eu estou entendendo? O que é isso que eu estou entendendo? Eu estou entendendo? Eu estou entendendo? Eu estou entendendo? Eu não estou entendendo isso. Eu nunca vou dizer isso. Mesmo que alguém é sua irmã em sua irmã, você ainda quer levar ele para a sua irmã? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. O que eu quero é para minha irmã em sua irmã em paz. Você está 나와 de пятas. Isso é o hotel em drinks. Então por favor você ethical seus envós! Isso é isso como eu sou. Tipo senão me assiste sua irmã em paz! Eu não estou entendendo. Entenda você. Eu estou com decisions de mountains. Estou entendendo avleg pendant o Brasil. Se esteja grande, eu custo em uma rua, que eu estou mm Khalil quando voltou 19 Fluguá! Você é meu amigo muito bom! Ou eu não vou chamar você o presidente de Madrama? Não é meu amigo. Você pode agir. Você não é o senhor. Eu nunca posso permitir que esse homem me faça porque ele tem dinheiro. Você quer dizer que o pai é o dinheiro? Isso não é dinheiro. Qualquer que seja. Eu acho que essa é a oportunidade que eu tenho que ter. Você sabe? Para limpar os filhos desses filhos. Especialmente Arreza. Seguindo ou não. Eu vou ter certeza que ele não voltou para isso. E quando Arreza está saindo, eu não vou ter mais sobreviver mais do que a família. E você sabe o que isso significa? Eu vou... E fazla pesqu Bamiao do que possa fazer e sua paz feita? Ele vai trabalhar. Um. Ah. Você pode analisar o braço em Treatia Beale? Qual é? Ou eu? Ele vai se aponta em basket. Bem, ela vai trabalhar em Viver and HR. Um. Tem ele que iruan a molestia. Ah. Eu tenho ganho um... Eu tenho ganho. Eu tenho ganho hein. Mas a machen todos esses filhos.